Essa é a igreja ISLB de Califórnia, Domingos Martins, vamos mostrar um pouquinho, mostrar um pouquinho aqui dessa festa de 150 anos da ISLB em Califórnia, tem uma placa escrita Califórnia, não é Estados Unidos, mas tem uma placa ali, ISLB, então é aqui que nós vamos, nós vamos aqui na festa em Califórnia, vou até deixar ligado que acho que dá logo para ver a igreja ali, é, dá para ver os carros, pelo amor de Deus quanto carro, a igreja já está ali, dá para ver, vamos ver até onde nós conseguimos ir, é, rapaz, se aqui eu tenho carro, acho que é melhor nós encostar aqui em cima, é, é a Califórnia festa aqui, aqui é a igreja de Califórnia, só que claro, nós não vamos ter lugar para encostar, não tem que manobrar e voltar, voltei, voltei, voltei oi? 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 vai pegar oi? 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 Amém. 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 Califórnia, hein? Opa! Não brinca também, não, né? Não, não pode. Não brinca, não, né? Você é um Keller, não, né? Não é? Você é Keller, não, né? Não, não. Parece os Keller lá do Ataíde Keller. Irmão do... Muito legal. Isso aí, valeu. Já tá bom? Tá bom já? Claro. Opa! 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 Boa! Opa! 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 Vocês estão bons, né? Não dá pra comprar porção, né? Se eu quiser só comprar uma porção, não, né? Dá, mas só... O que que vocês lhe veram aqui, né, ó? Acelerando! O que é isso? Olá, eu tenho um hotel, tu é o meu site, ó? Tu é muito ruposo, né, Acelerando, por celular? Eu entendo! É mais bonito que o celular? Bem mais bonito, mais bom! É muito bonito aqui, né? Ah, muito boa! Ó, você tem que ir lá na rádio, tá bom? Ah, só ver! Ah, muito bom! É um casal... É dois bolhos, desculpa, é dois bolhos... E aí, tá, quando você começar a mexer no redone do outro... É, dá um bem... Ah, é o meu que falou aí... Arthur Benevico, tudo bem, Arthur? Aquele abraço, ninguém vai falar nada do Pastor Fandor, não vai pegar essa polêmica ou sim? Mas, aí, dá pra lá, então, eu tô no dia 6, né? Com o Dade Alto Benevica, tá? No... O negócio é muito rápido... Olha só quanto registro, não mostra direito, mas quem fez, ó, muitos deles foram somatistas, não foi? Muito, é fotógrafo de quantos anos? Quantos anos você trabalhou? Quantos anos... Fotografia? Ah, mais ou menos... Mais ou menos de... 70... Anos 70... 70? Quando eu nasci, ele já entrou como fotógrafo! Pois é, parabéns do meu trabalho! Na época do Pastor Hans, chegou que eu comecei a fazer fotografia... É mesmo, olha só! Lá em casa tem uma caixa de jopo, todo demais, só de máquina... Que legal! Ah, que legal! Tem todas as máquinas... Primeira máquina que eu comprei na casa, e lá em Palácio é cheio... É mesmo? Lá comprei a primeira máquina... É mesmo? E hoje o senhor tá fotografando ainda, não? Não! Hoje só pra esporte, né? Sim, esporte... Pra se divertir! É um... Isso aconteceu mais fotógrafo... Aí eu deixei... Minha filha também... Tem que passar lá... E o senhor lá gravar isso lá... Pode ir lá um dia? Pode! Então, vamos conversar com ele um dia lá! Combinado! Isso aí! Então tá bom! Festa bonita aqui hoje, né? Antes da noite nós assistimos... A festa ao Santa Maria... Ah, é que nós gravamos! E hoje nós estamos aqui, mostrando aqui... Mostrando a festa aqui de Califórnia! Olha que tempo bonito! E agora nós vamos almoçar! Assim que nós fazemos as festas! Achamos almoço! Vamos tirar a foto da almoço aqui! Tem que mostrar que nós estávamos aqui! Você vai me perguntar! Explique sobre a foto aí! E o que é que é isso aí? Não, mas... Deixa eu... O Adolf Schramm! O que é que é isso aí? Não, eu disse... Eu vou falar em alemão! Porque eu disse... Eu vou levar lá para a Alemanha hoje! Entendi! Eu vou... Vamos falar em brasileiro! Fala em português para todo mundo entender! É, para todos entenderem! Nós estamos aqui em Melgaça! Eu ontem de tarde... Oh! Nós estamos em Califórnia! Aqui em Melgaça! Não, não... É, aqui é... Califórnia! Então, você... Eu vou falar! O que é que é isso? Esse aqui é uma brincadeira! Que eu já fiz em várias comunidades! Não só aqui em Califórnia! Nem em Luxemburgo! Em Grammaru! Em várias comunidades! Aham! A pessoa bota aqui dentro de boa vontade! Sim! O que que ela quiser! O que que ela quiser! Aí, então... Quando esse porco está cheio! Aham! Aí nós vamos botar no leilão! Ah! No leilão! É! Aí a pessoa vai arrematar isso aqui! Sim! Se der quinhentos reais isso porquinho! Esse dinheiro é para a igreja! Até quinhentos é da igreja! Não! Tudo! Ah! Se der mil reais é mil reais! Ah! Não! Se a pessoa que pagar, né? É! Que vai pagar! E ele vai levar o dinheiro? Não! O dinheiro é do dono que vai arrematar! Tá! Então pode ser que tem dois reais! Pode ser que tem mil! Pode ser que tem cem, né? É! E ele vai dar lá o que ele quiser! É! Eu fiz lá em Luxemburgo... Três... Agora... Pegar Luxemburgo! Que legal! Eu fiz lá em Luxemburgo... O filho dele aqui fez um cofinho, não foi? Aham! Aí... Esse cofre foi... Eu botei aqui... Aí uma pessoa arrematou... Aham! Aí eu cheguei na beira dele e falei... Você não quer vender esse cofre pra mim? Aham! O que que você quer com isso? Eu falei... Daqui a uns três anos vai ter uma festa de 150 anos lá em Luxemburgo! Sim! Onde eu moro! Claro! Você sabe onde eu moro! Eu li... Aham! Aí então... Ele falou assim... Quanto você me dá? Eu falei... Não! É seu! Me dá 20 anos! Aham! Aí eu fiz isso lá em Luxemburgo... É! E deu um resultado bom lá! Que legal! Deu dois mil reais! Ah! Dois mil! Que legal! Olha só! Dois mil reais deu isso ali! Aí a pessoa apostaram... O que que... O que que vamos abrir pra ver o que que tem ali dentro? Aquele tava com chave! Esse aqui não tem chave não! Sim, sim! Só abrir! É! Aí então... Quando abriram... Só tinha mil e setecentos pontos lá dentro! Mil e setecentos! Aí vendeu por dois mil! Eu vendei por dois mil! Ah! Legal! Então... Isso que eu falo! E tudo que a gente dá de boa vontade pra igreja é casa de Deus! Com certeza! Isso aí! Parabéns pela iniciativa! Que legal! Isso mesmo! Vamos tirar uma foto nas três aqui! Aí! Aí! Isso aí! E nós estamos aqui na igreja de Califórnia... Isso! Domingos Martins e SLB! É! E ele é lá de Luxemburgo! Lá do outro lado! Santa Lepodina! Vem aqui ajudar o pessoal! É! Vem ajudar o... Fritholt é membro aqui, né? Sim! Fritholt é membro aqui! Fritholt Kalk! Olha que nome chique! Fritholt Kalk! 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 Ar fö! Fritholt Kalk! E aí Obrigado! É grande, é da Lui de Oxano. É um grande. Como é? O que 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 é? Vai pra partir ao Rogério 290 290 que era mais um das 290 De Rogério que era mais um anúncio Anilho, tudo bem anilho 290 de Rogério Broly E nós estamos em 290 Que era mais um das 290 de Rogério Quero ver agora a moçada falar 290 290, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 3 Dessa vez é de Rogério Broly Da comunidade Santa Maria Santa Cecília Olha o Rogério Broly Oh, isso é Nils E isso é Levine E isso é Sol Mas o que ele fala musicais Oh, você não vai vender? Não, não, ele não vai vender E ele não vai vender? Não, claro Ele não vai vender Ele vai vender Ele vai vender Carimantina vai vender União de Goiânia Deixando pra trás aí A comunidade de Califórnia E a S&B Aquele abraço a todos Tentar mostrar um pouquinho de drone aí Depois desse vídeo aí Vai ter um pouquinho de drone E aí, tá bom? Beleza? Vou pegar um pouquinho de drone aí também Que filme aí por cima Aquele abraço Foi bom ver vocês aí Um abraço Um abraço E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau.